De acordo com as informações da mãe, ela teria proibido a criança, o filho de 7 anos, de pegar o celular pra brincar. A criança teria ficado enfurecida e partido pra cima da mãe que tem 40 anos com a faca. Mostra pra gente aqui, Adiel, a faca. Inclusive, nós estamos agora aqui na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais da Polícia Civil de Anápolis. Essa é a faca apreendida, a faca que o menino de 7 anos teria pego para atacar a mãe. Ele queria matar a mãe. Doutor Ariel, como que aconteceu esse caso inusitado aí, doutor? É bastante inusitado. Primeiramente, como você falou, ele teria partido pra cima da mãe com essa faca. A razão foi um celular que estava carregando e ela proibira o filho de ter acesso a ele. Então, ele teve ali um ataque de raiva e partiu com a faca pra cima da mãe. Também teria mordido o braço da mãe e tacado também pedra nela. Doutor, ele teria mordido e tacado pedras na mãe ainda, além de partir pra cima com a faca? Isso teria sido antes ou depois da faca? Isso teria sido antes e a faca veio por último. E a mãe acabou sendo ali auxiliada pelo vizinho que interveio e chamou a polícia. Ou seja, o vizinho ouviu os gritos, ouviu o barulho da casa, o barulho estranho. Esse caso aconteceu, Silvia, em um bairro da região leste aqui de Anápolis. E o vizinho teve que entrar no meio da história? Sim, o vizinho auxiliou ali essa senhora e a polícia foi acionada, que interveio. Então, foram levados pra delegacia e comunicado o conselho tutelar. Em depoimento, a mãe contou mais algum comportamento diferente do filho? O que o senhor tem mais informações desse caso? Sim, ela conta que o filho, ele vem apresentando esses sinais aí de acesso de raiva, tem sido um pouco violento e, no entanto, não vem ali o que fazer. Na polícia, ficou registrada essa ocorrência e também será comunicado o conselho tutelar, que vai estar encaminhando ele aí pra tratamento psicológico, junto aí aos órgãos existentes. Pois é, o que deixa a gente espantado é que a criança tem 7 anos, conseguiu então pegar essa faca aqui, Silvia, e partiu pra cima da mãe, que tem 40 anos. Esse caso chama atenção porque o menino tava demonstrando um comportamento diferente, que precisa de um tratamento psicológico, um acompanhamento de toda a família por psicólogos da prefeitura, né? Exato, precisa de uma atenção especial, né, de profissionais aí qualificados nessa área. E pra verificar possíveis aí problemas que ele possa ter, pra futuramente também, não vir em geral também outros problemas pra sociedade. É um caso inusitado, aqui trabalhamos só com adolescentes, criança basicamente é a primeira vez que eu vejo chegar nesse ponto. Pois é, isso chama atenção também porque geralmente criança de 7 anos é muito apegada com a mãe. Agora enfurecer por causa de um celular, que a mãe não deixou a criança pegar o celular pra brincar, e ele chegar nesse ponto, quer dizer, precisa mesmo de um atendimento, né, doutor? Porque 7 anos é muito inusitado, muito criança ainda pra ter um ataque de raiva pra partir pra cima da mãe, né? Como foi dito, geralmente que essas crianças na seriedade são bastante apegadas à mãe, né? Pra mim é incomum, merece sim uma atenção especial essa criança. Na esfera policial faz mais algum procedimento ainda? Não, fica apenas registrado, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata a criança de uma forma e o adolescente de outra. A criança, basicamente, se precisar a polícia intervir, vai intervir ali no momento, apenas registra e comunica o Conselho Tutelar. Já o adolescente, ele já pode sofrer outras sanções, né, pode chegar a ficar, sofrer medidas sócio-educativas e ficar até apreendido por 23 anos, mas não é criança, não. Ela é encaminhada ao Conselho e o Conselho tem um rol de medidas que pode estar tomando com essa criança e a família. Ok, doutor El Martins, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Falar com a gente ao vivo aqui na Record TV Goiás. Parabéns pelo trabalho, boa tarde. Obrigado, a disposição. Ah, Silvia, quer... Pois não, Silvia, pode fazer a pergunta. Não, na verdade é um comentário com você mesmo, Léo, porque esses meninos de hoje em dia, com 4, 5 aninhos, já estão ingressando em jogos muito violentos, né? Jogos mesmo. Como é que chama aquele? Fortnite, Free Fire, tem um monte de joguinho que o moleque começa ali, a criança, isso é verdade, tá? Eu já entrevistei psicólogas, enfim, a criança, a mentalidade dela vai muito entre a imaginação e o que é a realidade. Então não dá pra entender, porque eu acredito que o menino, porque ficou louco por conta do celular, isso é joguinho, gente. Você pode ter certeza que no final da história vai ser joguinho e muitas horas no celular, porque um surdo que ele estava carregando e não podia pegar o celular é uma paranoia, é uma loucura. Mas a criança tem isso, ela dá uma viajadinha até encontrar a realidade. É por isso que a formação da personalidade é com 7 anos de idade, que é o momento exato em que aqui a gente ouviu tanto da autoridade quanto do nosso repórter, que precisa haver imediatamente uma assistência de terapia e de psicólogos. Zolel, essa família é pobre, é humilde? Uma família humilde, sim, Silvia, que mora em um bairro simples da região leste de Anápolis. Por isso que eu estava conversando com o doutor Ariel, que o conselho tutelar, ele foi acionado, a polícia acionou o conselho tutelar e essa família, a criança, deverá receber o acompanhamento, então, do conselho tutelar, dos conselheiros, dos psicólogos, porque essa criança, como você disse, aos 7 anos, está formando caráter ainda, ou seja, geralmente brinca com jogos violentos e acaba trazendo essa violência para o âmbito familiar, isso é muito preocupante e o conselho tutelar, juntamente com a junta de psicólogos, com os psicólogos do conselho, precisam trabalhar juntamente com essa família humilde da região leste de Anápolis. Um caso muito triste, né, Silvia? Obrigada.